No dia da Europa, celebrada 9 de maio, Guilherme Hofstadt expressou no Twitter os desejos para o futuro da União. O líder da bancada liberal no Parlamento Europeu quer que o Bloco seja líder mundial na Revolução Verde, estabeleça uma política europeia como o de migração e crie uma união de defesa de pleno direito. Em mais uma análise sobre as famílias políticas europeias, vamos conhecer mais detalhes sobre as propostas e os protagonistas dos liberais. Seis meses antes das eleições europeias, Guilherme Hofstadt protagonizou uma guerra de cartazes com o primeiro-ministro húngaro, que o acusou de promover a migração em massa para a União Europeia. O político belga contra-atacou, acusando Viktor Orbán de estar apenas interessado nos fundos europeus, desprezando os valores e o Estado de Direito. O líder do grupo liberal no Parlamento Europeu, com 69 eurodeputados, que faz dele a quarta força partidária, considera que o combate ao populismo é decisivo para o futuro do Bloco. Mas aquele que é também o coordenador do dossier Brexit no Parlamento Europeu, disse que o partido deve destronar as tradicionais forças centristas. Há décadas, o poder era monopolizado por dois partidos, o dos socialistas por um lado e o dos conservadores por outro. Acredito realmente que algo de novo acontecerá durante as eleições de 2019. Esse velho e cansado sistema político será derrotado pelo novo movimento que vamos criar juntos, meus amigos. Contudo, entre os 28 Estados-membros, apenas seis têm governos liberais. Dinamarca, Estónia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Eslovénia. O grupo poderá ganhar cerca de duas dezenas de assentos se as negociações em curso com o partido En Marche, do presidente francês Emmanuel Macron, levarem à criação de uma nova família política progressista. Enquanto um dos líderes do eixo franco-alemão que impulsiona a maior integração europeia, Macron defende o renascimento europeu para derrotar a ameaça populista. A força do povo europeu está no facto de ser composto por várias populações. Quando o medo reaparece, quando a inquietação domina o mundo e a dúvida se instala na democracia, aumenta a raiva e com ela emergem os mais antigos e piores ódios. Macron está contra o processo de candidatos principais, tendo o ALDE optado por uma equipe da Europa com sete pessoas, das quais cinco mulheres, e que inclui Verhofstadt. Mas Margaret Vesteyer é amplamente vista como a principal candidata a liderar a Comissão Europeia, onde atualmente detém a pasta da concorrência. A antiga vice-primeira-ministra dinamarquês é vista como ousada e carismática e defende instituições europeias mais holísticas. Deve encontrar soluções concretas e padrões ambiciosos para defender as nossas fronteiras, o nosso planeta, a nossa liberdade. Deve ter a responsabilidade de garantir uma Europa sustentável e inclusiva, onde nos sentimos seguros. Acordos de livre comércio mais justo é uma questão central para os liberais, que argumentam que ajudará a propagar no mundo um modelo económico mais sustentável, inclusive em termos de padrões ambientais e laborais. O partido defende uma política equilibrada em termos de segurança nas fronteiras e de abertura à migração, vista como uma força motriz para uma Europa multicultural. E mesmo depois do Brexit, os liberais não querem apenas maior integração europeia, mas também defendem firmemente um futuro alargamento a novos membros. Sob o nome Projeto Renascença, o partido do presidente francês revelou esta semana o programa eleitoral para o Parlamento Europeu com nove propostas, incluindo o aumento do investimento em política ambiental e a criação de um exército europeu. Mais informação sobre a atualidade europeia nas notícias breves. A Federação que reúne as Associações de Agricultores Europeus pediu aos seus membros para não deixarem de votar nas eleições europeias. A reforma da política agrícola comum é um dos temas mais quentes para o próximo mandato devido aos eventuais cortes nos fundos europeus a partir de 2021. No manifesto, a Federação diz que os agricultores têm um papel central num modelo socioeconómico mais sustentável para a União Europeia. O Conselho da Europa criticou o governo da Alemanha pelo tratamento aos requerentes de asilo num relatório da sua Comissão Antitortura. Numa visita não anunciada em 2018, a missão do Conselho da Europa considerou que houve excessos na forma como as autoridades reagiram à resistência dos requerentes de asilo ao processo de deportação. A Alemanha deportou 23.600 pessoas no ano passado, segundo os dados do governo. As alterações climáticas levam ao desílio da Antártida, mas podem ajudar a criar condições para o aumento de biodiversidade nessa região polar. Segundo os cientistas, os pinguis e as focas estão a fertilizar os solos com os seus excrementos, o que cria condições de vida para novos organismos, tais como insetos e ácaros. A equipa da Universidade de Amsterdão estudou três áreas onde vivem 230.000 pinguis e 25.000 focas.